Então, vamos aí. Bom, a aula passada a gente então começou com o capítulo 10, deixa eu arrumar aqui meu livro aqui, que é a minha cola, e a gente avançou então três sessões do livro. A gente falou sobre as variáveis de rotação, então definimos o que é posição angular e etc, fizemos definição de deslocamento angular, velocidade angular, tudo isso foi bem definido, aceleração angular, que é a ideia de descrever objetos em rotação, que é o foco do capítulo 10. Maravilha. Aí tem os exemplos que vocês devem fazer, a gente não faz aqui todos eles, na verdade a gente faz mais os testes algum. Aí tem uma observação relevante, que é importante, que é a grande pergunta, se as grandezas angulares são vetores, e a gente enfatizou que o deslocamento angular não é um vetor, porque não obedece a regra de comutação da soma, mas que sim a gente pode definir a velocidade angular e a aceleração angular como vetores, e a gente faz isso definindo a orientação dessas velocidades no eixo de rotação. Então tanto a velocidade angular quanto a aceleração angular, elas são definidas, enfatizando novamente, nos eixos de rotação. Certo? Então isso é importante deixar muito claro. Elas obedecem a famosa regra da mão direita, onde os dedos aqui apontam na direção de rotação, e o dedão, o polegar, vai te dar o sentido do vetor velocidade ou aceleração. Então, se tiver no sentido anti-horário, pela regra da mão direita e pela convenção que foi feita, o vetor velocidade aponta na direção mais e, se for no sentido anti-horário, na direção menos e. E de forma análoga a aceleração. Se a aceleração é tal de forma a alterar a velocidade no sentido anti-horário, quer dizer, aumentando a velocidade no sentido anti-horário, ou diminuindo a velocidade no sentido horário, se atende que diminuir a velocidade no sentido horário, significa que a aceleração é no anti-horário, porque eu estou diminuindo a velocidade que está no sentido horário. Então, é natural que você pode ter a velocidade no sentido e a aceleração no outro sentido, assim como você tem também isso no movimento de translação. Não é porque o objeto está se movimentando da esquerda para a direita, que ele está acelerado, da esquerda para a direita. Ele pode estar acelerado no sentido contrário, de forma a velocidade diminuindo, né? Aqui é análogo, né? Então, se a velocidade é no sentido horário, por exemplo, nós temos uma velocidade negativa. Se a aceleração tende a diminuir essa velocidade, que é no sentido horário, significa que a aceleração é no sentido anti-horário, logo a aceleração é positiva. O importante é ficar claro que também é que há tanto o vetor velocidade angular quanto a aceleração angular, né? Eles apontam na direção do eixo de rotação, tá certo? No eixo. É muito comum as pessoas colocarem aqui na tangente, né? Como se tivesse a velocidade de cada elemento do corpo rígido. Essa é a velocidade linear. A velocidade linear de cada elemento do corpo rígido, essa sim é tangente ao movimento ali circular, né? Que cada ponto do objeto descreve. Então, enfatizando cada elemento aqui do disco, né? Se você prestar bem atenção, ignora o disco interior e olha só para um pontinho, vai lá e coloca um alfinete nele, você vai ver que ele sempre descreve um movimento circular em torno do eixo. Todos os elementos descrevem um movimento circular em torno do eixo. Basta olhar para um ponto só. Então, tudo isso é bem enfatizado, foi bem enfatizado. Está aqui o fato, né? Um exemplo mostrando que o deslocamento angular não obedece a propriedade de comutatividade, né? Então, A mais B é diferente de B mais A, né? Ou seja, uma rotação em X e uma rotação em Y dá um resultado diferente se eu fizer uma rotação em Y e depois uma rotação em X. Então, elas não obedecem a regra de comutação. Logo, o deslocamento angular não é um vetor. O deslocamento angular não pode ser tratado como um vetor. E aí a gente trata aqui a seção 10.4, né? Onde a gente basicamente faz uma analogia somente entre as equações de translação e de rotação para o caso particular, né? Onde a aceleração é constante. Então, a gente conhece bem essas equações aqui. Essas equações são as equações de movimento para o caso onde a aceleração é constante. Não precisa ser assim, né? Você tem casos muito mais complexos do que esse. Mas esse caso em particular, ele é relevante porque nós temos, por exemplo, a gravidade, né? A gravidade é um caso onde a aceleração é constante. E muitos dos exemplos, né? Das descrições que nós queremos fazer da natureza levam em conta a aceleração da gravidade. Então, é natural que a gente queira estudar esse caso particular. Então, esse caso particular, que é um caso em todos os possíveis, onde a aceleração é constante, as equações de movimento são essas aqui. Então, no movimento de balística, como eu disse, né? E vocês já viram em física 1. É um caso particular desse. Onde você tem um movimento em duas dimensões. Na dimensão X e na dimensão Y. Onde, nos dois casos, a aceleração é constante. No caso, na direção X, ela é constante igual a zero, né? No caso de balística, porque a gravidade aponta só na direção menos Y. Mas, também na direção Y, né? Ela também é constante igual a menos G, que é a velocidade, é a aceleração da gravidade. Então, nesses casos, onde a aceleração é constante, nós temos esse conjunto aqui de equação que descreve a dinâmica. Então, dado uma velocidade inicial, dado uma posição inicial, e dado a aceleração, que é uma aceleração constante, a dinâmica da partícula está definida. Você só precisa disso. Posição inicial, velocidade inicial e a aceleração. Dado esses três componentes, né? Essas três variáveis, a dinâmica, ela está descrita. O que eu quero dizer? Você consegue prever qual vai ser a velocidade da partícula, qual vai ser a posição da partícula em qualquer instante de tempo. Basta você me dar a velocidade inicial, a posição inicial e a aceleração. Dado esses três variáveis, a dinâmica está definida. E, de forma análoga, né? A gente tem um conjunto de equações que é exatamente similar, né? Ao caso dos movimentos de translação. Porque, no fundo, as definições é a mesma. Derivada da posição é velocidade, a derivada da velocidade é aceleração. Aqui também, a derivada do deslocamento angular é a velocidade angular. A derivada da velocidade angular é a aceleração angular. Então, todas as definições são completamente análogas. É natural, né? Que o conjunto de equações também seja completamente análogo para o caso aonde a aceleração é constante. Então, onde você tem V igual a V zero mais AT, você tem ômega igual a ômega zero mais alfa T. Onde você tem S menos S zero igual a V zero T mais um meio de A T ao quadrado, você tem teta menos teta zero igual a ômega zero T mais um meio de alfa T ao quadrado. E assim por diante, né? Então, tudo isso é completamente análogo. A posição linear está para a posição angular, a velocidade linear está para a velocidade angular, a aceleração linear está para a aceleração angular, e assim por diante. Vocês vão ver que tem outras relações que vão aparecer, que a gente vai trabalhar aqui, que você vai ver que a analogia é idêntica, né? Aparece perfeitamente ali as relações. Então, isso foi o que a gente fez na aula passada. Hoje, então, a gente começa a relacionar essas variáveis lineares e angulares, e tudo como a gente vai ver, parte dessa equação aqui 10 e 17, onde a gente relaciona o deslocamento linear com o deslocamento angular. Dado essa relação aqui, vocês vão ver que todas as outras vão aparecendo uma atrás da outra, né? Diretamente. Ok? Então, relacionando as variáveis lineares e as velocidades angulares. É aí que a gente começa hoje a nossa brincadeira. Então, vamos lá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês fiquem à vontade aí. É só chamar, põe no chat, ou mesmo pode me chamar pelo áudio. Então, a seção 10.5 é relacionando as variáveis lineares e angulares. Bom, então, lá no Física 1, né, quando a gente começou a estudar dinâmica, etc., lá no capítulo 4, mais particularmente, vocês já discutiram o caso do movimento circular uniforme. Então, lá no passado, o caso do movimento circular uniforme, ele já foi estudado. Então, lá, a gente tinha um corpo rígido girando em torno de um eixo e, como a gente viu, né, esse corpo rígido, cada partícula dele, como eu disse já no começo da aula, descreve uma circunferência em torno do eixo. Todos os elementos desse corpo rígido, eles descrevem um movimento circular, cada um deles uma circunferência própria, né, mas o importante de você ter em mente é que, a partir do momento que uma partícula deu uma volta completa, mesmo aquelas mais distantes, também dão uma volta completa. Se o objeto sai dessa posição e volta novamente a essa posição, tanto essa partícula, quanto essa partícula, quanto essa, todas as partículas dão uma volta completa no mesmo tempo. Então, isso precisa ter em mente. Obviamente que umas percorrem um percurso menor, né, aquelas que estão mais próximas do eixo, e outras percorrem um percurso maior, né, aquelas que estão mais afastadas do eixo. Mas, dado uma volta completa, todos completam uma volta completa. Tá certo? Então, todos eles têm a mesma velocidade angular, né, se você se atentar à definição de velocidade angular, se um deu 2π em um segundo, né, todos eles vão se deslocar 2π em um segundo. Todos os elementos do corpo rígido. Então, essa é a primeira observação importante que vocês precisam ter em mente. Bom, apesar disso, né, todas as partículas que têm essa velocidade angular, quanto mais afastada elas tiverem, né, maior vai ser a trajetória que elas vão percorrer. Se a partícula está muito próxima do eixo, para ela dar uma volta, ela anda aqui 2πr, mas o r é muito pequenininho, né, então é praticamente uma voltinha muito pequena. Se ela está muito afastada do eixo, né, Então, a volta que ela percorre, o caminho que ela percorre, é muito maior. Então, daí você já começa a perceber que apesar da velocidade angular ser a mesma, ou seja, quando um der 2πradianos em um segundo, todo mundo vai dar 2πradianos em um segundo, aqueles elementos que estão mais próximos do eixo percorrem um deslocamento linear menor. Então, a velocidade linear, certamente, né, ela não é constante. A velocidade linear, ela é maior quanto mais afastado a gente está do eixo. Ok? Bom, frequentemente, a gente precisa relacionar, né, as velocidades lineares, as variáveis lineares, posição, velocidade e aceleração, com as variáveis angulares, o θ, o ω e o α, né, que é o deslocamento angular, a velocidade angular e a aceleração angular. Então, às vezes, você quer pegar um elemento do corpo e relacionar quanto é esse deslocamento linear com um relacionamento, relacionado com o deslocamento angular. ou seja, se eu pego um elemento que está a 10 centímetros do eixo, quando ele tiver um deslocamento de, sei lá, 30 graus, qual é o deslocamento linear desse componente, desse elemento? Então, isso é uma relação entre o deslocamento linear e o deslocamento angular. como a gente já viu em Física 1 e a gente vai rever aqui, esses dois conjuntos de variáveis, eles estão relacionados exatamente pelo raio, onde o raio, né, que é a distância entre cada ponto ao eixo de rotação. Então, é uma distância perpendicular de cada ponto ao eixo de rotação. E isso eu preciso enfatizar. Então, suponha que eu tenha aqui o meu sistema de coordenadas, aqui que está o meu eixo Z, está aqui o Y, X e Z, e eu tenho aqui um corpo rígido, aqui, então está aqui o meu corpo rígido. Se eu quiser olhar para esse ponto aqui e relacionar, vamos supor que ele está rodando aqui em torno do eixo Z, esse objeto aqui. Está aí, então, rodando aqui, em torno do eixo Z. Então, suponha que eu queira relacionar o deslocamento desse elemento aqui, que vai sofrer um deslocamento aqui, em torno do eixo aqui, está certo? Com o deslocamento angular. O raio, né, que descreve e relaciona esse deslocamento angular aqui com o deslocamento linear, não é, não é, não, não é esse raio aqui, está certo? Não é. É a distância, o raio que eu chamo aqui, é a distância perpendicular ao eixo, ou seja, o meu R nesse caso aqui, é esse cara aqui, que tem uma distância perpendicular. Está ele que vai relacionar o deslocamento com, o deslocamento linear com o deslocamento angular. Então, se eu pego esse elemento aqui, por exemplo, então, esse elemento está a uma distância agora diferente daquele raio lá, mas essa distância aqui é sempre perpendicular. Essa é a distância R que relaciona o deslocamento linear com o deslocamento angular. Faz sentido, né, ela que relaciona, se eu tiver aqui um movimento circular em torno do eixo aqui, rodando aqui, né, esse 2π aí está relacionado com esse 2πR aqui, não é isso? e o raio, naturalmente, é essa distância aqui. Está claro? Então, essa é a relação, é a distância do eixo, mas é a distância de cada ponto perpendicular, né, ao eixo de rotação. Ok? Então, dado essa ideia, dado esses conceitos aí, vejamos, então, como é que a gente relaciona esse conjunto de variáveis positivas com posição, velocidade e aceleração linear, com posição, velocidade e aceleração angular. Ok? Então, a gente começa aqui, naturalmente, trabalhando a posição. emissão. Então, vou inserir uma figurinha aqui. está vendo? Você paga os 6 dólares, mas a vez dá pau. Então, está aqui, olha. Então, está aí a minha circunferência, que é descrita aí por uma decedência, a circunferência que é descrita para um ponto P. imagina que eu estou olhando aqui, por cima aqui, esse objeto aqui. Então, está aqui o meu objeto, o meu objeto está preso aqui por um eixo, está certo? E eu estou olhando um ponto P aqui, em particular, é desse objeto, um único ponto. Então, a gente tem a nossa reta de referência aqui. Está claro que é uma reta que descreve, então, a posição desse ponto. e a gente põe esse corpo rígido aí para girar em torno desse eixo. A distância desse ponto P até o eixo é essa distância IR, que a gente vai chamar aqui, no caso aqui, vamos trabalhar em módulo primeiro, é o módulo de R. Então, o módulo de R é a distância do ponto P até o eixo de rotação. Ok? Bom, como a gente já disse e enfatizou, esse elemento, esse ponto P aqui em questão, ele sofre um movimento circular à medida que o objeto se desloca aqui em torno do eixo. Muito bem. Se esse objeto dá uma volta completa, a gente já sabe que esse comprimento aqui, essa volta inteira aqui, ela vale 2πr. Porque eu ando 2π, então, ele dá 2πr. Se eu, por acaso, tivesse me deslocado só meia volta, ou seja, um deslocamento angular de π, esse comprimento aqui, esse aqui, daqui até aqui, ele vale πr. Se eu tivesse deslocado um quarto de volta só, ou seja, indo daqui até aqui, se eu deslocar π sobre 2, angularmente, ou seja, daqui até aqui, esse ângulo aqui é π sobre 2, esse deslocamento linear aqui, seria π sobre 2 vezes r. Não é isso? Uma volta completa, 2πr. Meia volta, πr. Um quarto de volta, π sobre 2r. Se eu andar um θ qualquer aqui, é um θr. Então, a relação entre o deslocamento linear, que é o tamanho dessa circunferência, com o raio, nada mais é do que um s que é igual a um θr. Isso é importante vocês terem em mente. O s, aí, então, é igual a θr. Se o θ é 2π, o movimento é 2πr. Naturalmente, o comprimento de uma circunferência completa. Se o deslocamento é só meia volta, então, é πr. Se é somente um quarto de volta, ou seja, o deslocamento é π sobre 2, então, π sobre 2 vezes r. Se o deslocamento é um x radianos, então, o deslocamento linear é x vezes r. O radiano vezes o raio me dá o tamanho do deslocamento linear. Isso aí é fundamental. tendo isso aí em mente, você consegue tirar todo o resto. Tudo sai daí. Aqui, enfatizando, o meu θ é em radianos. Radianos. Naturalmente, que o s não é igual a 360 vezes r quando você dá uma volta completa. Não, não é. É 2π vezes r. Onde 2π é aquele 3.1415 vezes 2, para dar 2π. O π é 3.14, é um número 3.1415 e vai embora lá. Está certo? Essa é a primeira de nossas grandezas que se relacionam com as grandezas angulares. Se você conseguir tirar isso aqui da sua cabeça e conseguir se atentar a isso com convicção e precisão, o resto sai naturalmente. Então, você tem agora um caráter escalar para o s, veja que o s é uma medida escalar, é um número 50 metros, 30 metros, 20 metros, sei lá quantos metros. Naturalmente, o r então entra ali em módulo. O r entra em módulo. Se atente que o r na realidade é um vetor. O módulo dele não muda. Para cada elemento p, o módulo de r não muda. Porém, a direção dele muda. Se atente que no instante t, o r aponta aqui. e no outro instante de t, quando sua partícula tivesse deslocado, ele se aponta em uma outra direção. Então, o vetor r não é constante, porque a direção e o sentido dele mudam com o tempo. Porém, o módulo de r é constante. Para cada elemento do corpo rígido, a gente tem um r diferente. Para cada elemento, o r pode ser pequeno se ele estiver muito próximo do eixo ou pode ser um r muito grande se ele estiver afastado do eixo. O importante é você se convencer e entender que essa aqui é a relação entre o deslocamento linear de um ponto e o deslocamento angular. Aqui, a gente relaciona o s ao módulo do r dado o caráter escalar então do nosso deslocamento linear. Então, essa relação relaciona o deslocamento angular com o deslocamento linear. essa aqui é a primeira grandeza então relacionando o deslocamento angular com o deslocamento linear. Então, passo um relacionando a posição. O próximo passo é a gente relacionar a velocidade. 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 Como é que nós relacionamos a velocidade linear com a velocidade angular? Essa é a grande questão. Agora, vocês vão ver que dado esse resultado aqui, as coisas agora saem com toda a naturalidade possível. Então, vamos lá. Visto, então, que a minha, que o meu deslocamento linear se relaciona com o deslocamento angular dessa maneira, onde aqui entra o módulo do R, se nós tivermos de forma geral o S variando no tempo e, consequentemente, o θ variando no tempo, a velocidade é a taxa de variação dessas grandezas. Então, para eu calcular a velocidade linear, imagina o seguinte, o meu objeto aqui, ele se desloca 10 metros e ele leva 2 segundos para fazer isso. Aí, um outro que está mais afastado, ele desloca 20 metros e leva 2 segundos para fazer isso. Então, eu tenho ali uma velocidade que é a taxa de variação, quantos metros, quantos, medido pelo S, por unidade de tempo. Então, o meu ds dt é a minha velocidade linear. Quantos metros se deslocou por segundo? Note que cada ponto vai se deslocar mais ou menos, porque isso vai depender quão próximo ele está do eixo ou mais afastado. É natural que você perceba ali que a velocidade linear vai estar relacionado quão próximo ou afastado ele está do eixo de rotação. Se ds dt me dá velocidade linear, logo, aqui eu tenho um d dt de θ r. Simplesmente o que eu faço de um lado eu faço do outro, a igualdade é preservada. O módulo de r para cada elemento do corpo rígido não varia, então a gente está olhando a velocidade para um elemento do corpo rígido, só para um elemento, a velocidade linear para um elemento do corpo rígido. Essa distância a r em módulo não varia porque o elemento é um corpo rígido, ou seja, ele não dilata e nem contrai, não é uma mola que à medida que você começa a rodar ela estica ou comprime, não é isso, então é um corpo rígido que por definição todos os elementos estão fixos, então o módulo da distância ali não é variável, não muda, o que implica então que esse cara aqui é constante, ou seja, isso aqui pode ser escrito como módulo de r dθ dt onde o dθ dt é o que nós chamamos de velocidade angular. é a taxa de variação da posição angular, como a gente já definiu na aula passada, a taxa de variação da velocidade da deslocamento angular me dá o que nós chamamos de velocidade angular. No caso aqui, o θ não é um vetor, então aqui o que aparece é o módulo da velocidade angular, apesar do vetor, da velocidade angular ser um vetor, no caso aqui, o que aparece se há um módulo dela. Nós não temos aqui se é uma velocidade positiva ou negativa, então, isso aqui é módulo de r módulo de ômega. módulo de r. Então, a relação entre velocidade linear e velocidade angular é dada, então, por v em módulo é igual ao módulo de ômega módulo de r. por enquanto a gente ainda está trabalhando com os módulos desses vetores aqui. Aqui, vale enfatizar, tanto ômega quanto r quanto v são vetores, porém, aqui a gente está trabalhando tudo em módulo por enquanto. Vale enfatizar aqui que essa velocidade angular aqui é mensurada em radianos por segundo, enquanto essa velocidade, a nossa velocidade é linear no sistema internacional ela é em metros por segundo se o a r aí for mensurado em metros. Então, daqui vale a gente se atentar que quanto mais distante, vamos pegar aqui, olhar por cima aqui o meu corpo rígido, está aqui o meu eixo, atravessando aqui perpendicularmente aqui, vamos dizer, a folha. Então, cada objeto, cada elemento do corpo rígido vai ter uma velocidade diferente, uma velocidade linear diferente, quanto mais próximo, mais afastado ele estiver do eixo de rotação. Então, existe uma relação entre a velocidade linear e a distância que o ponto está do eixo. Quanto maior o r, maior a velocidade escalar. O que faz sentido, porque veja só, se esse cara aqui dá uma volta completa, olha o percurso que ele dá para dar uma volta completa. Agora, esse cara aqui, para dar uma volta completa, olha o percurso que ele faz, é muito maior. Então, se esse cara aqui, quando esse cara dá uma volta completa, ou seja, se o tempo que ele leva para dar uma volta completa, é o mesmo tempo que esse leva para dar uma volta completa, é natural que a velocidade linear desse elemento aqui, é maior que a velocidade linear desse. Esse cara bem próximo aqui, olha o percurso que ele dá em uma volta completa, é bem pequeno, então a velocidade dele, linear, é uma velocidade muito menor quando comparado com esse elemento aqui. aqui nós estamos trabalhando com corpo rígido, então em nenhum momento essas distâncias estão variando, para cada elemento o r é constante, e como todos eles a cada volta, todos os elementos também dão uma volta completa, a velocidade angular ômega é constante, então esse cara aqui, no caso onde você não tiver uma aceleração, ela é idêntica para todos os elementos, então a velocidade angular ela é a mesma para todos os elementos do corpo, quando um dá uma volta, o outro dá uma volta, o outro dá uma volta, todo mundo dá uma volta completa, se esse elemento aqui leva 10 segundos para dar uma volta completa, esse aqui também vai levar 10 segundos, esse aqui também vai levar 10 segundos, todo mundo vai levar 10 segundos, porque dado uma volta, todo mundo dá a mesma volta no mesmo tempo, então a velocidade angular é a mesma para todos os elementos do corpo, o que não é a mesma velocidade linear, porque vai depender se o cara está mais afastado ou mais próximo do eixo. Então todos os pontos do corpo rígido estão no movimento circular, se não tiver nenhuma aceleração angular, o movimento circular é uniforme, e a velocidade angular é a mesma para todos os elementos do corpo. Aqui vale muito a pena agora a gente definir uma grandeza que é chamado de período de revolução, ou seja, o período, se atende à definição, o período é o tempo que o objeto leva para dar uma volta completa. O tempo que o corpo rígido leva para dar uma volta completa é o que a gente chama de período. Só isso, nada diz, não tem mais nada diferente disso aí, nada. Então, ó, pensa comigo como é fácil determinar esse período e a relação entre período e velocidade, etc. Se um certo ponto tem uma velocidade V, o deslocamento linear dele vai ser S dado um certo tempo T. Ou seja, V S dividido por T me dá o V. O deslocamento S num certo tempo T nada mais é do que V vezes o T. Ou seja, se um ponto desloca 10 metros por segundo, em um segundo ele vai deslocar 10 metros. Em dois segundos é 20 metros. Em 50 segundos, 50 vezes a velocidade. A velocidade linear vezes o tempo me dá o deslocamento. Física 1 lá, uma ideia, estou só trabalhando com as variáveis lineares aí. Não tem mistério do meu ponto de vista, dado as definições que a gente fez no passado. Agora, o meu objetivo aqui é calcular o que a gente chama de período T. A gente troca então esse T por um tempo T. Então, numa volta completa, o deslocamento linear vale 2 π r. Então, 2 π r é o meu deslocamento linear dado que eu tenho o tempo igual ao tempo de uma volta. Então, para dar uma volta completa, o meu T é o T, que a gente chama de período, e o S é 2πr, que é o tempo para dar uma volta. Porque isso aqui me dá o tamanho da volta completa, 2πr. Pronto, se você tem isso em mente, isso aqui em mente, o que é natural, vem da definição de velocidade, e você souber da definição de período, que período é o tempo para dar uma volta completa, e naturalmente se atentando que o deslocamento linear é igual a 2πr dado uma volta completa, então você tem automaticamente a definição de período. O período nada mais é do que 2πr sobre a velocidade. se quiser escrever isso em termos da velocidade angular, sem problemas, basta você se atentar à definição da velocidade linear e sua relação com a velocidade angular. se você quiser troca o v aqui por ωr 2π módulo de r sobre o v é o módulo de ω módulo de r ou seja o período nada mais é do que 2π sobre o módulo de ω simples assim simplesmente partindo da definição de período e se atentando que s é igual a vt naturalmente que o v é igual a ωr que é a relação entre velocidade linear e velocidade angular então o período pode ser escrito em termos da velocidade linear ou em termos da velocidade angular faça como desejar isso aí tanto faz cada um escolhe o que bem entender o que você precisa ter em mente é que o período é o tempo para dar uma volta completa é isso aí que é a definição de período então 2π sobre ω é o que a gente chama de período ou 2π r é sobre v beleza então apresentamos a relação entre deslocamento linear e deslocamento angular está aqui apresentamos a relação entre velocidade linear e velocidade angular está aqui e também apresentamos aqui um conceito importante que é muito usado que é o tempo para um objeto dar uma volta completa que é o período que está aqui que pode ser escrito em termos da velocidade linear ou da velocidade angular bom o último passo a última variável é agora a aceleração e agora a aceleração a gente elabora um pouco mais para poder apresentar o caráter vetorial tanto da velocidade angular quanto da aceleração angular então presta atenção agora que agora tem suas peculiaridades a mais então avançando na aceleração aqui a gente troca um pouquinho a ideia e apresenta mais em detalhes então para a gente calcular a aceleração vale a pena agora a gente escrever a relação entre a velocidade angular e a velocidade escalar e o raio consequentemente na forma vetorial tá certo então para relacionar veja que a gente tirou daqui acima a gente tirou aqui V é igual ao módulo de ômega e o módulo de R agora eu quero relacionar isso aí de uma forma vetorial então a pergunta que eu quero antes de trabalhar com a aceleração é como essas grandezas se relacionam vetorialmente como é que é isso como é que funciona essa relação é isso que eu vou trabalhar aqui então o caminho das pedras é esse tá certo define a relação deslocamento linear deslocamento angular define a relação velocidade linear com velocidade angular inicialmente com seus módulos também apresentamos o conceito de período e agora antes de definir o conceito de aceleração eu mostro como essas grandezas se relacionam vetorialmente então pra isso a gente tem que se atentar as definições que a gente fez pra definir o vetor velocidade angular se atente que é tudo uma criação então foi a gente que foi lá e resolveu fazer isso porque é conveniente você defini-la assim uma vez que você tá definido todo mundo trabalha da mesma forma escreve tudo da mesma maneira usando os mesmos conceitos as mesmas definições a gente consegue conversar e consegue descrever a natureza de forma apropriada é simplesmente uma criação pra poder descrever a natureza então pra isso vale a pena a gente inserir mais uma figurinha aqui que vai ser aqui o meu disco então suponha vamos começar aqui pra gente entender essa relação pega um ponto aqui em particular um ponto que seja apropriado então meu sistema de coordenadas está aqui z y e x eu vou pegar um ponto aqui em particular pra gente trabalhar que é esse aqui nesse ponto aí aqui está o meu r vetor a velocidade como a gente está supondo esse movimento nessa direção anti-horário a velocidade angular é aqui lembre-se da nossa definiçãozinha no eixo z porque está no sentido anti-horário o sentido anti-horário aponta positivo e a minha velocidade ela é sempre tangente pensa que é um movimento circular está aqui um movimento circular que esse objeto descreve aqui 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 então a minha velocidade é uma velocidade tangente a essa não está apontando em z não está no plano xy está no plano xy não é paralelo ao ômega ela é tangente ao disco vale a pena escrever aqui fazendo uma certa vamos pôr ela assim um pouco aqui para você estar se atentando que o v está no plano xy então está o ômega o r e a velocidade ali apontando para dentro no plano de rotação então vetorialmente o que eu tenho eu tenho o ômega que nada mais é do que o módulo de ômega na direção z-versor está certo pego o tamanho dele e põe a direção dele z-versor o r é um vetor que tem tamanho r e nesse caso eu estou olhando um ponto estou olhando esse ponto aqui em especial para poder relacionar eu vou olhar um ponto só para a gente poder entender como é que é a lógica da brincadeira então esse r ele está apontando na direção y-versor não é isso aqui y-versor está aqui o meu ômega na direção z-versor então o r é na direção y não isso y-versor e o meu v é o módulo dele módulo de v e nesse caso aqui quando r aponta em y quanto o ômega é em z o meu v ele aponta para trás aqui que é na direção menos x-versor está claro? então menos x-versor se o ômega fosse no sentido horário ou seja se o ômega apontasse na direção menos z aí a velocidade seria para cá porque daí o disco estaria rodando assim mas como o disco está rodando assim o ômega é para cá logo o v aponta na direção aqui menos x-versor menos x-versor agora como é que a gente relaciona esses caras? olha comigo aqui qual que é a melhor maneira ou a maneira única para você relacionar esses três caras aqui dado que você saiba que o módulo se relaciona assim bom veja que todos eles todos todos são perpendiculares entre si então se você se atentar você vê que o vetor ômega ele é perpendicular a r além disso o v também é perpendicular a r assim como o v também é perpendicular ao ômega então todos os três vetores isso não depende não é nesse caso particular que isso acontece sempre se você pegar outro ponto p aqui qualquer o r vai estar aqui o v vai estar aqui e o ômega vai estar aqui tem 90 graus aqui todo mundo 90 graus entre si todo mundo então é fácil de notar que a operação vetorial que relaciona o v o ômega e o r tem que ser o produto vetorial então dado isso aqui é fácil notar que o produto vetorial os relaciona a grande pergunta é como é que é essa relação quer dizer eu já sei que é um produto vetorial porque se o ômega está numa direção lembre-se se atende isso é importante enfatizar talvez vocês não lembrem de álgebra mas o produto vetorial de dois vetores quaisquer é um outro vetor que é sempre sempre perpendicular ao b e perpendicular ao a o produto vetorial é como se fosse uma tesoura assim é uma tesoura então se eu tiver o a paralelo com o b aqui o produto vetorial é um vetor de tamanho 0 porque está relacionado com o seno do ângulo entre eles e o seno de 0 a 0 a partir do momento que eu começo a abrir o ângulo entre eles começa a aparecer um produto dado o produto vetorial começa a aparecer um outro vetor que é perpendicular aos dois ou seja se está aqui o outro vetor resultante é perpendicular e ele aumenta de tamanho quanto maior o ângulo entre o a e o b então eu vou abrindo minha tesoura aqui o vetor v perpendicular vai aumentando e se o ângulo é negativo ele é no sentido contrário mas ele é sempre perpendicular ao a e o b no caso aqui então o vetor c ele é perpendicular ao b e é perpendicular ao a e o tamanho desse vetor c está relacionado com o ângulo quanto maior essa abertura maior é o vetor c quando é 90 graus o c é máximo porque o seno do ângulo é 1 aí o c vale exatamente o módulo de a vezes o módulo de b a partir do momento que ele começa a passar de 90 graus aí o seno deixa de ser 1 né e aí começa a diminuir o c de novo até ele ficar negativo então ele cresce e depois diminui dependendo do ângulo entre o a e o b mas o importante a se ter em mente isso vocês precisam saber que é o que sobra de álgebra linear ou geometria analítica é que dado um produto vetorial o resultante né é sempre um vetor perpendicular a a e a b e o módulo desse vetor perpendicular a a e a b ele é igual ao módulo de a vezes o módulo de b e o seno entre o ângulo se o vetor é paralelo então o c é zero se o vetor se o ângulo entre a e b for 90 graus aí o c é máximo né que é módulo de a vezes o módulo de b então é por isso que é fácil notar que é o produto vetorial que relaciona o ômega o r e o v porque os três são sempre perpendiculares quando eu pegar o ômega vetor r pegar o produto vetorial de ômega vetor r ou r vetor ômega que eu vou analisar o sinal agora o vetor resultante vai ser um vetor perpendicular tanto ao ômega quanto ao r que é o caso que é o caso veja que o v é sempre perpendicular ao ômega e perpendicular ao r então é é daí que eu digo que é fácil notar que é o produto vetorial que relaciona essas três grandezas porque eles são todos entre si perpendiculares a grande pergunta aqui é qual é o produto vetorial que relaciona ou seja o v ele é igual a ômega vetor r ou o v é igual a r vetor ômega aí a gente tem que analisar a nossa definição a gente analisa esse caso aqui pra poder ver o produto vetorial é o seguinte ó x versor produto vetorial com y vetor versor é igual a z versor é sempre assim e agora você vai rodando em assim ó você faz o seguinte como é que você faz x y z x y z então ó x com y dá z y com z dá x z com x dá y e assim por diante então ó x com y dá z y com z dá x z com x dá y e você trocar a ordem deles você pegar esse cara jogar pra cá pegar esse cara jogar pra cá muda o sinal desse cara ou seja esse aqui é um conjuntinho o outro conjuntinho é y com x dá menos z z com y dá menos x e x com z dá menos y tá aí todos os possíveis produtos vetoriais aí entre os versores entre as direções pra que que eu tô fazendo isso? pra poder analisar agora ó agora eu venho aqui e vejo ó será que é isso ou será que é isso? ó o meu ômega é na direção z o meu r é na direção y então y com z vai dar o que? y com z dá um cara na direção x não é o caso ó não é o caso tá vendo ó o v ó é na direção menos x então não pode ser esse cara aqui tá errado ó isso aqui não é não pode ser agora aqui o ômega tá na direção z tá aqui ó z o r tá na direção y esse produto vetorial aí tem que dar na direção v que é menos x z com y dá menos x ó como deveria ó então então é esse cara aqui que relaciona vetorialmente o v o ômega e o r veja que se eu tomar o módulo desse vetor aqui ó fica módulo de v é igual ao módulo de ômega módulo de r vezes o seno do ângulo entre o ômega e o r mas o ômega e o r são sempre perpendiculares ó sempre perpendiculares logo o seno vai ser sempre o seno de 90 que vale 1 então se eu pegar o módulo desse cara aqui vai dar exatamente o que eu já tinha que é isso aqui ou seja a relação que eu procuro ela é tal que o v é igual ao ômega vetor r daqui eu tiro que o módulo de v é igual ao módulo de ômega módulo de r vezes o seno do ângulo entre eles o seno entre o ômega e o r é 90 graus o seno de 90 é 1 então esse cara simplesmente dá 1 o que retorna ao que nós já tínhamos aqui ó então pela nossa definição pelos nossos vetores etc a gente tira então a relação vetorial entre a velocidade linear a velocidade angular e a posição essa aqui é a tão desejada relação entre velocidade linear velocidade angular e posição com essa definição com esse relação em mãos aí agora a gente parte pra velocidade pra aceleração por quê? porque agora sai tudo automático agora fica tudo muito mais fácil tudo mais fácil agora já vai sair a componente radial da aceleração e já vai sair a componente tangencial da aceleração então só relembrando passo a passo partiu relação velocidade partiu relação posição linear posição angular tá aqui depois dado isso por derivação simples derivação simples eu tiro a relação entre os módulos aí com uma análise simples dos vetores talvez numa análise não tão simples assim mas com uma análise cuidadosa eu tiro essa relação vetorial agora e com essa relação agora sai tudo que eu procuro que é a minha aceleração tanto tangencial quanto a minha aceleração é radial radial e tangencial por quê? porque a aceleração nada mais é do que dv dt dv dt é a aceleração que por sua vez é então d de ômega vetor r dt dv dt agora o r é vetor lembre-se que o vetor r ele varia com o tempo sim senhor quem não varia com o tempo é o módulo do r mas o r uma hora está aqui outra hora está aqui outra hora está aqui outra hora está aqui então no movimento circular o r está mudando de posição está mudando a componente x vai a zero e cresce a componente y depois a componente y vai a zero e cresce a componente menos x então à medida que ele vai rodando apesar do módulo ser constante o raio varia com o tempo o vetor r varia com o tempo à medida que esse disco vai rodando aqui esse r uma hora aponta aqui a outra hora ele aponta aqui outra hora aponta aqui outra hora aponta aqui e assim ele vai então à medida que ele vai rodando o r vai variando com o tempo está certo? o ômega pode ou não variar dependendo se o disco está acelerando ou está freando ele pode ter uma aceleração constante normal o r certamente vai variar se ele estiver em movimento de rotação mesmo que presta atenção mesmo que ele esteja rodando com velocidade constante com a velocidade angular constante ou seja se ele der 10 voltas por segundo e continuar dando 10 voltas por segundo sempre o r ainda assim vai variar no tempo pode ser que o ômega não varie mas no movimento de rotação com toda certeza o r vai variar no tempo mas no caso geral a gente pode supor tanto o ômega variando no tempo quanto o r variando no tempo então a gente descreve essa derivada usando a regra do produto aqui então isso aqui fica nada mais do que d ômega dt produto vetorial com r mais ômega produto vetorial com dr dt regra do produto não é isso? tem duas funções que podem variar no tempo esse cara pode variar no tempo esse cara pode variar no tempo derivada do primeiro vezes o segundo mais a derivada do segundo vezes o primeiro toma cuidado que eu tenho que manter a ordem é um produto vetorial não posso trocar a ordem no produto vetorial esse cara aqui pela nossa definição é a nossa aceleração angular e quem é o drdt? vamos dar uma olhada aqui quem que é o drdt? vou fazer um disquinho aqui está aqui então eu tenho aqui o meu eixo tenho aqui um certo r na posição r1 aí à medida que o objeto vai se deslocando esse cara aqui agora tem um r na posição 2 então esse aqui é um r no tempo 1 esse aqui é um r no tempo 2 o drdt lembre-se que drdt nada mais é do que limite de delta t tendendo a 0 de delta r sobre delta t é isso que quer dizer drdt o delta r nada mais é do que r2 menos r1 dividido por t2 menos t1 agora olha aqui o r2 menos r1 é a diferença de dois vetores é esse vetor menos esse vetor que dá um vetorzinho então que aponta aqui esse vetorzinho aqui nada mais é do que r2 menos r1 que dá o deslocamento da tangente ou seja o deslocamento do ponto na tangente no limite que o delta t tende a 0 lembre-se que esse ângulo aqui tende a 0 ou seja a gente vai pegar um deslocamento pequenininho aqui tangente vezes o tempo esse cara é a velocidade linear é o deslocamento tangente dividido pelo tempo seria o s ali quando o limite do delta t tende a 0 no fundo é o ds dt quando o delta t tende a 0 que é o deslocamento esse deslocamentozinho aqui vezes o delta t então esse cara aqui nada mais é do que o v esse cara aqui nada mais é do que o v então a minha aceleração a ela é igual a alfa vetor r mais ômega vetor v a aceleração tem duas componentes duas uma que está relacionado com a taxa de variação da velocidade angular que é esse termo aqui esse termo aqui é uma aceleração que é uma aceleração tangencial quer ver como é tangencial? olha só presta atenção comigo o ômega é um vetor na direção como se ele estiver rodando no sentido horário na direção z o d ômega dt é um vetor na direção z também então o meu alfa é um vetor se ele estiver acelerando que aponta na regra da mão direita aponta na direção z também então eu tenho produto vetorial de um cara que aponta na direção z e um r aqui vamos pegar esse ponto em particular aqui que apontaria na direção y então voltando aqui a minha aceleração estaria aqui alfa o meu r está aqui em y ou seja eu tenho um vetor resultante que é z vetor y que dá um cara na direção menos x ou seja um vetor tangente aqui é a minha aceleração tangencial essa aceleração aqui um vetor aqui ela aponta aqui tangente ao movimento ela está relacionado com a variação da velocidade angular ela faz fazer o disco rodar mais rápido ou diminuir o número de rotações por minuto está relacionado com a variação da velocidade angular esse cara aqui quem é agora então eu tenho um ômega que aponta na direção z produto vetorial com v que aponta em que direção vamos pegar aquele mesmo ponto aqui o v aponta na direção esse ponto aqui o v aponta na direção menos x versor está aqui então eu tenho aqui um z com menos x um z com menos x me dá o que z o z o z com x dá y o z com menos x se eu colocar o menos aqui eu posso pôr o menos em evidência aqui ou seja se z com x dá y z com menos x dá menos y ou seja é um vetor aqui ó tangência radial e apontando pra dentro apontando pra dentro aqui ó então esse cara aqui é a nossa aceleração radial aponta pra dentro em direção ao eixo de rotação tá aqui ele aqui ó aqui ó é esse cara que tá relacionado com a aceleração centrípeta veja aqui ó como você já vai reconhecer esse termo se eu pegar o módulo de AR ele é igual ao módulo de ômega vezes o módulo de V mais o módulo de V é igual ao módulo de ômega vezes o módulo de R então ó o módulo de ômega é igual ao módulo de V sobre o módulo de R se eu substituir aqui ó o ômega eu tenho que o módulo de AR pode ser escrito como sendo módulo de V ao quadrado sobre R sobre o módulo de R ou se eu quiser escrever em termos do ômega esse cara aqui também pode ser escrito como o módulo de ômega ao quadrado vezes R que é a famosa aceleração centrípeta que você conhece então a minha aceleração ela tem uma componente tangencial que está relacionado com a taxa de variação da velocidade angular e ela tem uma aceleração radial que é presente mesmo se o objeto tiver com ômega constante veja que esse cara está sempre presente basta ter uma velocidade linear que existe uma aceleração radial essa que por sua vez só vai estar presente se o ômega variar no tempo se tiver uma aceleração angular então a aceleração tangencial está relacionado a uma aceleração angular e a aceleração radial está relacionado a uma velocidade linear basta ter uma velocidade linear que automaticamente aparece uma componente aqui apontando para o centro aqui fazendo com que esse objeto então sofra um movimento circular é esse cara aqui é essa aceleração que muda a posição R você veja que ela é perpendicular ela é paralela ali ao meu vetor R ela muda a direção do R sem alterar o módulo de R esse aqui também não altera o módulo de R mas esse cara aqui é perpendicular ao V ela não altera a velocidade ela altera a direção da velocidade é essa aceleração que faz com que a velocidade uma hora desse ponto seja na direção X depois seja na direção e assim por diante mas não altera o módulo de V porque ela é perpendicular ao V essa aceleração aqui ela é paralela ao V ou seja ela altera a velocidade linear ela faz ele dar mais voltas por segundo então aparece agora as duas acelerações uma aceleração radial e uma aceleração tangencial que se você quiser calcular o módulo também o módulo da aceleração tangencial nada mais é do que o módulo de alfa módulo de R que é o alfa R não sei se já ouviram a alfa R é a aceleração tangencial que é então o que faz com que esse objeto aumente o número de voltas por unidade de tempo é natural que tem muito detalhe aí né vale você tem que sentar estudar prestar atenção e etc mas está tudo aí se você prestar muita atenção analisar com todo cuidado prestar atenção nos detalhes você vai ver que sai tudo sai tudo daqui tudo partiu dessa relação aqui a partir dessa relação você começa a puxar o fio puxar o fio puxar o fio começa a sair tudo tudo é isso que é aprender física aprender física é isso você se atentar da onde vem as coisas da onde vem você não precisa nem lembrar dos detalhes mas você saber da onde vem você tem a taxa tem relação entre o S e o R depois a taxa de variação do S você calcula a velocidade então a velocidade ela é dada pelo produto vetorial se você pegar a derivada tem aquela regra do produto que é o dω dt vezes R mais ω dr dt uma parte da aceleração tangencial e a outra parte da aceleração radial tudo conectado tudo bem explicado e etc veja que essa aceleração tem duas componentes é uma tangencial e uma radial a aceleração resultante se você se atentar ela é uma aceleração que é a soma de dois vetores um tangencial e outro radial então se ela tiver uma aceleração mesmo o objeto estiver acelerado aumentando o número de rotações por segundo a sua aceleração resultante é uma coisa meio daqui que possui uma componente tangencial e uma componente radial então a minha aceleração dá esse cara aqui que é a soma de dois vetores o radial mais desculpa a tangencial aqui mais o radial se o ômega for constante aí essa aceleração não existe e aí a aceleração está toda aqui radial a medida que você começa a acelerar ela começa a abrir um pouquinho aqui e começa a vir apontar pra cá quanto mais se acelerar mais se acelerar mais ela vai indo porque maior fica essa componente aqui dado uma aceleração angular beleza então a aceleração linear de um ponto e um corpo rígido em rotação ela possui duas componentes a componente radial que é pra dentro que está presente sempre que a velocidade angular do corpo é diferente de zero sempre que esse cara aqui for diferente de zero ela está presente e ela tem também uma velocidade angular que é diferente de zero sempre que você tiver uma aceleração tangencial então a aceleração tangencial aqui está presente se você tiver uma aceleração angular ou se você tiver algum cara que está pondo ele para rodar mais rápido ou mais devagar beleza você viu que a gente ficou uma hora e meia só numa sessão mas cara mais estrinchado que isso aí eu não consigo velho nossa é o máximo que eu consigo alguma pergunta pode perguntar qualquer coisa nome do meu pai da minha mãe pode faz alguma pergunta nada entendeu tudo né velho nossa os caras são geniais velho isso que eu gosto dos alunos esse cara realmente pega tudo de primeira velho nada foda segue então segue professor diga a aceleração não a intervenção nem a radial ela está apontando né porque ela é o projeto vetorial das duas ela está apontando em qual direção que é aquele vetor azul que o senhor desigual ela aponta dependendo de quanto é o at e o ar ela é uma soma de dois vetores ela é uma soma desse cara aqui mais esse cara aqui também é uma soma é o at mais o ar então ela é presente dado esses dois caras esse cara aqui ó é um vetor que está pra cá só que ele vai aumentando o módulo dele vai aumentando o tamanho dele quanto maior é o alfa então esse cara pode ser bem grandão aqui esse cara é pra cá aí você tem um vetor resultante que é aqui ó esse cara aqui então ele aponta a menor diagonal aqui né o quão na diagonal ele vai estar vai depender do tamanho do at e do tamanho do ar o ar está pra cá e o at está pra cá vai depender da velocidade e vai depender do alfa o alfa pode ser grande né esse alfa esse ômega pode ser pequenininho e o alfa gigante daí praticamente vai estar tudo aqui esse cara pequenininho tá certo que a medida que ele vai acelerando esse cara vai aumentando também né porque o ômega vai aumentando à medida que esse cara vai acelerando o objeto então esse cara vai aumentando também então é um vetor que vai variando também no tempo ali porque o ômega vai variando no tempo esse cara pode ser constante né se a aceleração for constante então ele fica um vetor constante aqui mas esse cara vai ficando cada vez maior cada vez maior cada vez maior porque o ômega vai aumentando dado a presença do alfa responde a pergunta respondeu obrigado professor beleza muito bem vamos fazer um teste que é o teste 3 deixa eu pôr o livro aqui você vê que o livro tá vendo o livro o que eu fiquei uma hora e meia falando ele fala num segundo velho tá vendo aqui aqui ele nem fala da aceleração ele só joga aqui ó aceleração radial tal tal né mas não tem nada então depois assiste a aula com cuidado aí mas eu falo pra você não se debruçar no livro não se debruça no livro também porque é bom vocês terem em mente que o vídeo velho é só o primeiro passo tá certo você não vai achar que você vai aprender só vendo um videozinho na internet velho que é um erro crasso velho o videozinho é o primeiro passo depois você tem que se sentar né e trabalhar velho se dedicar na casa aí de vocês pro negócio funcionar senão não dá certo ninguém aprende nada vendo videozinho na internet pode ter certeza disso por mais que tenha a impressão de que aprendeu é pura ilusão então teste 3 uma barata está na borda de um carrossel em movimento então você tem um carrossel aqui e você tem uma baratinha aqui no carrossel se a velocidade angular desse sistema ou seja o carrossel mais a barata é constante ou seja se o ômega é constante a barata possui aceleração radial e aceleração tangencial novamente a aceleração tangencial ela está relacionada a uma aceleração angular ômega vetor r e a aceleração radial ela está relacionada a uma velocidade angular esse cara aqui é um d ômega dt se o ômega é constante d ômega dt é zero logo o alfa é zero logo a aceleração tangencial é zero então se o ômega é constante a aceleração tangencial é zero a única aceleração que vai estar presente é a aceleração radial então ela possui uma aceleração radial mas não possui uma aceleração tangencial não possui se o ômega está diminuindo pronto o ômega está diminuindo então agora sim você tem aí uma variação da velocidade angular então se o ômega está diminuindo a barata possui uma aceleração radial independente se o ômega está diminuindo ou não se existir um ômega ela possui uma velocidade radial senão ela sai pela tangente sim deixa eu te perguntar só para fazer sentido na minha cabeça claro essa ideia da aceleração tangencial ser zero por exemplo ela não tem aceleração tangencial se relaciona por exemplo a um corpo em órbita do planeta que só tem aceleração fica com a aceleração tangencial constante e tem a aceleração radial só para fazer sentido na minha cabeça num planeta veja se tivesse uma aceleração tangencial o dia ia ficando cada vez mais curto porque ele não ia levar o mesmo tempo para dar uma volta completa entende então a aceleração tangencial é zero a tangencial porque a tangencial você vai aumentando o negócio vai cada vez mais rápido rápido no sentido de velocidade angular diferente como ele dá a mesma volta no mesmo tempo a aceleração tangencial é zero no caso dos planetas senão ele estaria cada vez mais então a aceleração tangencial nesse caso não tem é constante o que ela tem é radial porque senão ela sairia pela tangente quem introduz essa aceleração radial no caso é a força da gravidade ela que atrai então e faz com que apareça essa aceleração radial logo tem uma velocidade angular mas essa velocidade angular é constante porque a aceleração tangencial é zero isso vale também para um satélite orbitando a Terra se ele der o mesmo número de voltas por dia ele tem velocidade angular constante o número de voltas por dia é igual logo não tem aceleração tangencial a aceleração tangencial tem que ir aumentando o número de voltas por unidade de tempo vai mudando o ômega num dia 2π por segundo outro dia 3π por segundo 4π por segundo 10π por segundo e assim por diante vai aumentando a velocidade angular entendi obrigado professor beleza então se o ômega está diminuindo a barata pode falar então eu poderia falar que a aceleração radial é como se fosse a força centrípeta ela está relacionada a força centrípeta sim exatamente a massa vezes a aceleração radial me dá a força centrípeta não tem aquele mvr² sobre 2 mv² sobre r é isso que é o a é o v² sobre r o mv² sobre r é minha aceleração centrípeta é minha força centrípeta que está relacionada a massa vezes a aceleração centrípeta e o alfa vai sempre aumentar quando eu aumentar a velocidade radial quando eu aumentar a aceleração radial seria isso? quando eu aumentar a velocidade angular o alfa existe quando eu altero o ômega qualquer variação na velocidade angular implica uma aceleração angular é isso a velocidade angular é o número de voltas que eu dou por segundo pode diminuir ou aumentar se eu estiver aumentando a velocidade angular ou diminuindo a velocidade angular eu tenho uma aceleração angular porque eu estou mudando o número de voltas por segundo é uma aceleração tangente o cara está aqui é igual você dando uma porrada no disco você vai dando porrada no disco tangente você não vai dando tangente no disco ele vai cada vez rodando mais rápido ou seja eu estou aplicando uma força tangente uma aceleração tangente que vai fazendo com que ele rode cada vez mais rápido ou seja eu estou alterando a velocidade angular do sistema a aceleração é a taxa de variação da velocidade angular você precisa pôr um motor ali alguma coisa para acelerar é igual o NASCAR você põe o motor ele começa a dar uma volta em sei lá 10 segundos aí o cara continua acelerando continua acelerando você vê que a aceleração é tangencial não é uma aceleração radial quem infere a aceleração radial no caso é o atrito com o solo que faz então com que ele não saia pela tangente e aí amarra uma cordinha também numa pedra começa aqui pá aí depois você vai pá aí se você estiver aumentando o número de voltas que eu dou por unidade de tempo eu estou inferindo uma aceleração angular caso contrário eu posso ficar com uma velocidade constante o número de voltas é o mesmo e aí eu tenho só uma aceleração radial que é a v ao quadrado sobre r e o alfa é a relação da aceleração tangencial com a aceleração radial certo? não o alfa está relacionado com a relação a aceleração tangencial somente é uma taxa de variação da velocidade angular a aceleração é a soma de dois vetores a aceleração total é a aceleração tangencial mais a aceleração radial é isso então eu vou ter um vetor para cá se eu estiver acelerando o disco e um vetor para cá é isso esse aqui é minha aceleração radial esse aqui é minha aceleração tangencial a aceleração é a soma desses dois vetores que é um vetorzinho aqui geralmente a gente não escreve a soma dele a gente trata os dois de forma independente mas no fundo o objeto mesmo tem essa aceleração do objeto que é uma aceleração radial mais uma aceleração tangencial essa aceleração tangencial só existe se eu estiver aumentando aqui o número de rotações que eu dou por minuto vou aumentando como ligar o motor e o motor vai acelerando o negócio acelerando radialmente angularmente o número de vozes para o andar de tempo Posso, posso, posso peraí deixa eu tirar o preview daqui qual que você sacou ali beleza qual, qual aonde 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 aqui aqui bom resolveu não sei resolveu ou não resolveu foi valeu tá então vou voltar o livro aqui para a gente só terminar aqui então está aqui vamos voltar aqui para a minha baratinha e aí a pergunta é se o ômega está diminuindo independente se o ômega está diminuindo ou aumentando mudou o ômega se o ômega está mudando tem uma aceleração tangencial se ela está no sentido do ômega ou seja se o ômega é para cima no eixo e o alfa é para cima também então eu estou aumentando a velocidade angular se o ômega é para cima e o alfa é para baixo eu estou diminuindo a velocidade angular poderia ser o ômega para baixo e o alfa para cima também também estaria diminuindo a velocidade angular se o alfa e o ômega são paralelos eu estou acelerando se eles forem antiparalelos eu estou desacelerando o objeto mas de qualquer maneira tendo uma aceleração tangencial automaticamente tem uma variação do ômega e existe aí então uma aceleração angular então se o ômega está diminuindo conforme no teste 3 a barata possui uma aceleração radial enquanto o ômega for diferente de zero ela tem uma aceleração radial senão ela sai pela tangente senão ela vai embora e ela tem uma aceleração tangencial sim agora ela tem uma aceleração tangencial porque o ômega está diminuindo o ômega estando diminuindo ela automaticamente ela tem uma aceleração tangencial beleza? alguma pergunta a mais? então é isso gente por hoje é só a gente andou uma sessão só mas não tem problema a gente vai passo a passo essa é uma sessão bastante crucial recomendo vocês refazerem tudo olharem os detalhes ver o livro você vai ver que o livro está bem mais resumido faz os exemplos tudo mais e hoje eu vou subir mais alguns exercícios para a gente poder avançar até essa sessão que é a sessão 10.5 também professor então peraí a data lá possui a aceleração radial e a data possui a aceleração potencial certo? se o ômega está variando sim e se é constante não se é constante não veja aqui o ômega a taxa de variação do ômega que é o alfa se o ômega é constante d ômega dt igual a zero se d ômega dt igual a zero alfa igual a zero se alfa igual a zero aceleração tangencial igual a zero então como ele fala que a velocidade angular do sistema ela é constante então ele só possui aceleração radial convencial não exatamente exatamente só possui uma aceleração radial a baratinha ela tem que ter atrito com o disco senão ela sai pela tangente ela nem roda então ela tem que ter uma aceleração ali que faz com que a velocidade dela varie em direção e em sentido mas não varia em módulo você vê que essa aceleração aqui ela é sempre perpendicular à velocidade linear aqui está a aceleração radial aqui também a velocidade como ela é perpendicular ela não muda o módulo de V ou seja ela não faz andar mais rápido ou mais devagar logo se o módulo de V não varia o ômega também não varia mas ela muda a direção e o sentido veja que quando ela está aqui em cima a velocidade agora está para cá quando ela está aqui agora a velocidade é para cá quando ela está aqui a velocidade é para cá quando ela está aqui a velocidade é para cá então você vê que a velocidade ela vai mudando de direção e sentido ela só não muda de magnitude de amplitude por quê? porque a aceleração radial ela é perpendicular a V então é ela que faz a velocidade variando assim ela faz uma balança aponta em X depois aponta em Y aponta em X depois aponta em Y o módulo de V é constante porque não tem uma aceleração angular porém como ela tem uma aceleração perpendicular à velocidade ela faz com que a velocidade mude em direção e sentido sem alterar o seu módulo porque a força ela está numa direção perpendicular a V se eu tiver um projétil por isso que quando eu tenho um projétil a velocidade em X não varia porque a velocidade em X ela é perpendicular à aceleração que é da gravidade então não tem uma variação da velocidade em X o módulo da velocidade em X é constante fica constante o que muda é a velocidade em Y porque tem uma aceleração em Y aqui a mesma coisa se eu não tenho uma aceleração radial a velocidade não varia em módulo não varia em módulo mas como eu tenho uma aceleração radial ela varia em direção e em sentido e daí se ela varia daí as duas estão presentes concluindo a segunda pergunta do exercício sim se o ômega está diminuindo aí está presente tanto a radial quanto a tangencial sim está presente as duas o ômega variou tem aceleração tangencial tem alguém freando o disco ou alguém acelerando o disco porque aí tem uma taxa de variação da velocidade angular professor então qualquer movimento qualquer aceleração qualquer movimento em círculo vai ter uma aceleração radial independente se está aumentando ou diminuindo e a aceleração tangencial é zero porque como o alfa é a derivada do ômega e se for uma constante não tem sido a derivada de uma constante zero seria isso exatamente isso a aceleração radial está sempre presente desde que tenha uma velocidade angular seja ela constante ou não o fato é variou a velocidade angular tem uma aceleração tangencial é alguém acelerando o disco ligando o disco numa turbina aumentando o número de rotações por segundo a aceleração angular ela muda o número de rotações por segundo ela varia o número de rotações por segundo ou seja varia o ômega ela varia o ômega se o ômega é constante aceleração tangencial igual a zero obrigado são conceitos novos muito importantes muito muito importantes cara mas que demanda mesmo né porque a gente não está muito acostumado com isso né então demanda de um treino demanda uma dedicação demanda uma atenção né pra poder então vai hoje a tarde desliga o celular foca nisso presta atenção como eu disse quanto antes vocês estudarem quanto antes vocês se dedicarem mais vocês vão aprender mais fácil vai ser o aprendizado né e mais conteúdo vocês vão conseguir absorver assiste ao de novo pega o livro faz os exercícios você vai ver que isso aí cada vez vai começar a fazer mais sentido pra você falar velho agora tudo tá claro começa a ficar claro vai ficar transparente com o tempo mas precisa sim uma dedicação faz os exemplos etc etc posso daqui a pouco agora se eu não tiver liberado pro público pelo menos eu mando o link pra vocês pra pra vocês terem acesso então é isso galera por hoje é só a gente volta amanhã no mesmo horário combinado? beleza beleza pode falar quando você quiser a aceleração radial e a tangencial a soma delas tem curta zero? só se diz que estiver parado só se estiver parado é elas nunca vão ser no ano se tiver um movimento de rotação você tem uma aceleração radial porque o ômega é diferente de zero você tem no ômega se estiver rodando tem aceleração radial aí a aceleração tangencial mesmo com o disco rodando a aceleração tangencial pode ser zero porque aí a tangencial está relacionada com a variação do ômega não somente com o ômega a radial basta ter ômega se você tiver objeto rodando você tem uma aceleração radial se não se estiver parado estiver olhando um negócio estático se estiver estático aí não tem aceleração radial e nem intergencial aí não tem nada aí está parado simplesmente está estático beleza, obrigado sem problemas quantas perguntas vocês quiserem mesmo se estiverem estudando à tarde e tiverem dúvidas pode mandar pergunta no zap lá estou à vontade eu respondo assim que eu tiver disponibilidade eu já vou respondendo e posta lá que aí todo mundo que está lá também vai 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 pegando as mesmas dúvidas também vai sanando a dúvida de um pode ser a dúvida do outro então fica à vontade velho eu estou à disposição de vocês então é nós valeu professor oi aceleração tangencial é ômega por segundo ao quadrado a aceleração é tangencial olha é metros é sempre metros por segundo ao quadrado pensa só porque o ômega essa é uma boa pergunta o ômega é radianos por segundo ou seja ela tem uma dimensão de um sobre segundo radianos é uma é adimensional então é um sobre segundo e o r ele é metros então aqui se você olhar aqui você tem radianos por segundo por segundo ou seja o alfa aqui ele tem dimensão radianos por segundo ao quadrado tá vendo porque é radianos por segundo dividido por tempo dá radianos por segundo ao quadrado quando eu multiplico pelo r aqui vai dar metros por segundo ao quadrado lembrando-se que o radiano é uma unidade adimensional aqui ó você tem radianos por segundo vezes metros por segundo então tanto essa quanto essa aqui é metros por segundo ao quadrado o alfa por sua vez é radianos por segundo ao quadrado beleza? ficou claro ou não? beleza, beleza obrigado o radiano é um número 3.5 3.7 é um número adimensional então o ômega é igual a frequência por isso que a gente chama de frequência angular porque ela tem dimensão de um sobre segundo que é hertz no fundo a gente vai falar sobre isso mais pra frente mas a dimensão do ômega é hertz que é uma dimensão de frequência que nada mais é do que um sobre segundo certo alguma coisa? bom dia valeu, valeu então fechou um abraço pra vocês até amanhã 10 horas até amanhã eu vou postar tudo hoje a gente já conversa um abraço valeu